Diz-me que este inverno é mentira A velha ordem quer regressar A loucura na ponta das miras O invasor não pode passar Ucrânia livre que a guerra devora De pé resiste na velha Europa Ucrânia livre Ucrânia livre Vencerá Na fogueira do velho continente Os canhões e os soldados voltaram Assaltando um país independente De sangue a terra mancharam Ucrânia livre que a guerra devora De pé resiste na velha Europa Ucrânia livre Ucrânia livre Vencerá Ucrânia livre A miséria voltou Do norte Veio a fera E esse homem de gelo No olhar No olhar Violou a vida De um povo O mundo O mundo livre O mundo livre Não pode deixar Que a cobiça Que a cobiça e o ódio Sirvam o louco Ucrânia livre Que a guerra devora De pé resiste na velha Europa Ucrânia livre Ucrânia livre Ucrânia livre Ucrânia livre Vencerá Amém.